Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de PES 2021, mais uma gravaçãozinha que é aleatória, né galera? Enquanto a gente não volta aí a todo vapor, como vocês podem ver, né? Estou gravando aí sem webcam, porque ainda estou arrumando ali as paradas ali, mano, para a gente voltar com tudo aí, galera. Mas obrigado pela moral sempre aí. E é o seguinte, mano, semana nova aí, cara, novos Icon Moments, né? Tem aqui também o cubo, né? Que deram aí de graça aí, 100%. Bola dourada, MLD, cubo, ele vai até o nível 52. Opa, bem aí, né? O cubo, cubozinho, cubo é o japonêsinho, né? Vamos lá, pega ele primeiro e depois a gente já conversa aí do que nós vamos fazer. Vai pintar a tela de como? Jogadores livres, né? Jogadores livres, é não, jogadores livres não, ele é da Liga Espanhola, que viagem, né, mano? Tá aí, Liga Espanhola. Olha o jogadorzinho, cubo, 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 taque cubo. Beleza, taque cubo, taque lá, taque lá, taque lá, taque lá. Aí, beleza. Agora é o seguinte, galera, vamos lá ver os novos Icon, novos não, né? O novo Icon Moments, né, mano? Novo Icon Moments, que é o Rashford, mano, Rashford, que vai até 102 de overall, mano, mano, a Konami tá viajando na batatinha, né, mano? Mas já que colocou, tá aí, novo Icon Moments, né? Tem aqui Giggs também, que seria muito top pegar ele aí. É, o Irving, né, lateral esquerdo, já temos o Roberto Carlos, então, seria bacana, vamos lá, vamos lá fazer um packzinho, galera. Hoje nós vamos tentar aí, gastar aí, tentar não, vamos gastar aí mil, é, mil moedas MyClubs aí, galera. Vamos ver o que que dá aí com mil moedinhas MyClub, mano, vamos ver o que que vem, o que que a Konami nos reserva aí, galera. É, vamos ver o que que dá aí, vamos lá, se pinta a tela de Icon Moments, até agora não. MyClub na tela, liga a inglesa, vamos lá, não gasta minha sorte não com Black Ball, não, mano, tem que vir a Icon, mano, Magiri, mano. Puta que lá merda, esse cara gosta do meu time, viu, mano, e eu nunca coloquei ele, e nem vou colocar. Aí, Magiri, acho que já é o 35º Magiri que eu pego. Vamos lá, bateu no peito, beleza. Magiri, Magiri, resistência 5. Olá, galera, quem puder deixar o like, compartilhar, agradeço demais, futuramente, com fé em Deus, estamos voltando. É, a primeira etapa já foi concluída, agora vamos para a segunda etapa, que é a montagem dos quartos aí, vai dar tudo certo, mano, fé em Deus. Liga outros Europa, não é Icon Moments, é bola prata. Vamos ver quem é, do Schalke 04, William. Brasileiro, William, lateral esquerdo. Beleza, William. Vamos lá para o nosso terceiro pack open. Será que você não vai pintar um Icon, mano? Tem gente que tira com 100, eu já tirei, né, 3 Legends grátis, eu consegui tirar... 3 packs grátis, eu consegui tirar 2 Legends, mano, Icon Moments, uma vez, para nunca mais, né, mano, uma cagada dessa. Mas tem gente que tira direto com o Samuela, tá aí, Forrest, do Celtic. Meu time tá muito bacana também, mano, para falar a verdade, meu time tá melhor do que meu PS 2021. No finalzinho eu vou mostrar para vocês como é que tá meu time, para vocês lembrarem, né. Quem não lembra ainda da... Do momento das lives do nosso time. Aí, mano, nada de Icon. De novo, mano, não vem dizer que é o mesmo, não. É o Griffiths, Griffiths Card. Aí, ó, Konami nos devolvendo aí os Griffiths Cards, que a gente já gastou fazendo o pack open. É, mano, tá feio, tá feio, tá feio. Falta só 6. Olha lá, agora vem, agora vem, agora vem. Icon Moments. Rashford, será? Não precisa de grila, mano. Liga Italiana. Bola Preta. Liga Italiana da Juventus. De bala. Já tem o especial no máximo. Quase no máximo, né. Agora vai dar para upar ele no máximo. Dibalita é o nome da fera. Joga muito esse moleque, mano. De bala. Argentino. 27 anos, 1m77, armador criativo da Juventus. Caraca, é incrível, né, mano? Como a gente não empolga mais com bola preta que sai, né, cara? Aí, mano. Vamos lá. Saudade do... Ba... Opa! 5, metade do caminho. Vamos lá. Metade do caminho, galera. Já vai deixando aquele like aí, se inscrevendo se não for inscrito. E não é Icon Moment, mano. Moedas que a Konami deu aí, mano. Eu estava com 400 e pouca. E aí, eu fui juntando aí. Ah, não, mano. Tá de sacanagem, mano. Que é o Magui, mano. Meu Deus do céu, mano. 358.527 Magui. 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 Como vocês quiserem essa bosta aí desse cara, mano. Caramba, mano. Mais um. Tá de sacanagem, hein, Konami. Tá de sacanagem, Konami. Vamos lá, dá aquela olhadinha. Eu não queria olhar, não. Eu queria fazer os packs direto. Mas a Konami gosta que a gente vê aqui, ó. Dei aquelas olhadinhas nos Icons. Antes da gente se ferrar e pegar uma bola prata. Quer ver? Ah, não, mano. Liga outros Europa. Podia vir o Halland. Nem sei se tem o Halland aí. Schalke 04. Sané. Sané, mano. Sané é zagueirassa, mano. Esse zagueirinho aqui é... Ele é bugadinho, mano. Vale a pena dar um par nele, mano. Mas eu não vou par mais ninguém, mano. Ai, não dá não, não dá não. Sané. Vamos lá para o nosso antepenúltimo pack open. Não vai pintar nenhum icon. É, tá difícil. Tá difícil. Liga em inglesa de novo. Só falta vir o Magui logo, mano. Vem logo. Caraca, quase. É do Monster. É o James O'Hammes. Como vocês quiserem, hein. James O'Hammes. Puta que lá merda, mano. Tá de sacanagem, parceiro. Penúltimo. Agora vem. Agora vem. Agora vem. Sempre ela manda esse no último, penúltimo. Ai, mano. Ainda mais moeda de graça que o Konami deu. Aí que não manda mesmo. Liga em inglesa de novo. Eita, mano. Só sai Manchester. Bola dourada é o zagueirão Bailly. Zagueiro Bailly. Do Monster Knight, 27 anos. É, galera. Tá feio, viu? Tá feio, tá feio, tá feio. Beleza. Agora vamos lá para o último pack. Aí, você vem aqui no cancela. 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 E confirma. Agora sim. Icon Moments na sua tela. E aí, já era, mano. Já era na isa de Icon Moments. Mil moedinhas para o saco. A Konami pegou de volta as mil moedinhas dela. Tá aí. Mais um do Monster Knight. Matik. Zagueiro rebaixado. Que era bola preta. Agora virou bola dourada. Volante, 82 de overall. Tá bom. Fazer o que, né, mano? Infelizmente não veio nenhum dos icons do Monster Knight. Principalmente o Rashford. E tá aqui meu time, mano. Meu time aí, para vocês que faz tempo que não veio nas lives aí. Que pretendemos voltar em breve, logo, logo. Já upei o Cafu até no máximo. Cafuzão aqui na lateral direita. Back and Ball. Maldinho. Roberto Carlos. Robson. Raikar. Messi. Batestuta. Romerig. Nedved. Aqui o Van Basten. E Zague. Fernando Torres. Lampa. Deco. Puyol. E aqui um zagueirinho que eu gosto muito. Já upei até o máximo. Klosterman. Zagueiro bugado. Bola dourada. Esse é o meu time. Para mim, o melhor... Tá melhor do que no PS 2000 e... Tá melhor do que no PS 2020, galera. E estou com a pontuação aqui, galera. Consegui ganhar seis vitórias seguidas. Depois perdi. Consegui ganhar de novo. 876 pontos. Perdoe os 900 de novo. É isso aí, galera. Um forte abraço para vocês. Valeu. Falou. Tamo junto, meus brother. Tchau. Tchau.